Olá pessoal, hoje eu quero agradecer os 200 inscritos no meu canal, agradecer a você que está chegando agora, agradecer a você que sempre deixa um comentário, deixa um like e agradecer também principalmente a você que não é inscrito e visualiza os meus vídeos, muito obrigada! Vou fazer uma pequena divulgação de alguns canais e se eu esquecer de algum, por favor, deixe no comentário para eu poder divulgar no próximo vídeo. Primeiro canal, frutíferas e hortaliças em vasos, gosto muito de assistir os seus vídeos e principalmente da sua horta vertical que ficou muito show. Evaldo Fernandes, do Canario Alemão, para quem aí gosta de canário, é um canal com ótimas dicas. Cultivando no Quintal, com excelentes dicas para quem quer iniciar a horta e cuidados com planta, ajude o Pernambucano, do Cultivando no Quintal. Deixa eu só ver se é isso, é, Jairo e seu pomar em vasos, para você que também gosta de plantas, é um excelente canal. Alana XD, gostei muito do seu último vídeo aí com os sete desenhos que fizeram parte da minha vida, pode ter certeza que alguns deles também fizeram parte da minha vida. Canario Guedes, que também fala da parte de canários e cuidados, Horta do Samuca Moraes, para você que gosta de horta, para você que não tem esse conhecimento nenhum e quer aprender, visite esse canal Horta do Samuca e Moraes. Mãos à Horta também dá excelentes dicas na parte de plantio e cultivo de plantas. Eu e minhas orquídeas, comecei a acompanhar recentemente este canal porque eu gosto muito de orquídeas, então se você também é apaixonada como eu por orquídeas, visite eu e minhas orquídeas. Canal da Rosi, apaixonada por plantas e animais, se você é como eu que gosta de plantas e que gosta de animais, visite o canal da Rosi, apaixonada por plantas e animais. My Day Channel, entendeu? É uma amiga que está no Canadá e tem o seu filho Gabriel, entendeu? É uma amiga muito querida, um grande beijo para você que está aí no Canadá e assistindo os meus vídeos. Receitas com sabor, comecei a acompanhar este canal recentemente também porque eu não percebo nada de culinária, então se você é como eu, mas se você também gosta de culinária, esse canal é excelente. Receitas com sabor, Lena e Sara, é um canal que eu gosto muito de acompanhar, que é da avó e da neta, assistir aquele vídeo do boia não boia, vocês não precisam brigar, entendeu? É um canal excelente, então visite lá Lena e Sara. Um pouquinho de tudo, gosta de assistir os seus vídeos aí, acompanhar o seu canal, por causa das novidades que você traz na parte de acessórios e consoles. Quinto Minaga 75, para você que gosta de roça, gosta de ter ali, ver as criações, entendeu? Eu gosto de acompanhar este canal porque lembro um pouco da minha infância, então visite lá também, Kim Tominaga 75. Canario do Marco, para quem gosta de canares aí, precisa aprender alguma coisa sobre cuidados e manuseio, visite este canal do Marco. Espaço Verde com Maria José, gosto muito de assistir o seu canal, principalmente a parte dos quintal, com as plantas, porque você é uma pessoa maravilhosa e cuida muito bem das suas plantas e eu sou apaixonada pelo seu quintal. Então, se você também gosta de plantas como eu, visite o Espaço Verde com Maria José, uma pessoa muito querida. Toque Mágico Sexta, para você que gosta de, às vezes, ali, quer participar de alguma promoção, olha, este canal é muito bom, porque é um canal, como se diz, cheio de sabor. Para você que gosta de chocolate, acompanha o Toque Mágico Sexta, canal da Adriana Matos, gosto muito de te acompanhar, primeiro porque também é de Curitiba, como eu, um grande beijo para o Boquinha, para quem gosta de variedades aí, é o canal da Adriana Matos. Camila Brito, comecei a acompanhar recentemente, mas é da parte de viagens, então, eu gosto muito, porque a gente que, às vezes, não pode viajar, principalmente eu, por causa dos gatos, então, gosto de acompanhar muito seus vídeos, Camila Brito, e você é muito querida. Bisu e Cacá, gosto de acompanhar o seu canal, da parte dali de vlogs e também de games, apesar de não perceber muito, mas gosto sempre das pessoas maravilhosas que vocês são. Então, um grande beijo ao Eugênio. Carla Nascimento é uma pessoa muito querida, que dá, assim, dicas ótimas para cabelos cacheados, é uma pessoa muito simpática, então, se você tem aí, gosta de cabelos, quer aprender alguma coisa sobre cuidados com cabelo cacheados, visita o canal da Carla Nascimento, ou se é como eu também, que tem o cabelo liso, assim, mas eu gosto de assistir todos os canais, porque eu sempre aprendo e fico à par de algumas novidades. E você que está agora, desculpa, matemática descomplicada, que é o marido da Carla Nascimento, estou acompanhando agora, recentemente, o seu canal, apesar de não gostar de matemática, mas, é como eu sempre digo, acho que quando a gente tem dificuldade em uma coisa, é que a gente tem que se esforçar mais. Então, eu vou procurar acompanhar sempre o seu canal, e para ver se eu aprendo um pouco mais de matemática. Então, se você é como eu, visite o canal do Matemática Descomplicada, SunFoxBR, que é a parte de jogos, se você gosta de jogos, visite o seu canal, SunFoxBR, Cristiana Severina da Silva, gosto muito de te acompanhar, gosto da sua família, gosto da sua maneira, é uma pessoa muito simples, muito querida, então, se você gosta de variedades, visite o canal da Cristiana Severina da Silva, auxiliar José Carlos da Silva, que é o seu marido, eu estou acompanhando recentemente, então, é da parte de mensagens, gosto muito de ouvir a palavra de Deus, independente da religião de cada um, procuro sempre respeitar, e eu sou da seguinte opinião, gosto de tudo que me faça bem. Então, se você é como eu, gosta de coisas boas, gosta de estar ali, ouvir coisas boas, visite o canal do auxiliar José Carlos da Silva, Cristina Vlogs do Dia, é um canal de variedades, mas eu gostei mesmo, foi da Costelinha com Aipim, entendeu? Eu ainda não fiz, mas ainda pretendo fazer. Então, se você é como eu, que gosta, sim, de culinária também, e gosta de tudo um pouco, visite o canal da Cristina, é, Cristina Vlogs do Dia, Edmil e Mas, entendeu? Gosto muito do seu canal aí, é um rapaz muito querido, visite também este canal do Edmil e Mas, o canal da Horta, bem, eu gosto muito da parte de plantas, de natureza, de animais, então, se você é como eu, visite o canal da Horta, chuva de pão, receitas, gosto de acompanhar o seu canal, ali por causa da parte da culinária, mas também, assim, pela mensagem no final do vídeo, que eu gosto de ouvir. Pomar em vasos Luiz, fico feliz que você recuperou o seu canal, entendeu? Eu gosto de acompanhar a parte dos bonsai, a parte dos cuidados com as orquídeas, como eu disse, eu não tenho orquídea nenhuma, mas eu sei que é importante eu assistir os vídeos de vocês, porque vocês dão ótimas dicas para cuidar das orquídeas, então, se você é como eu, gosta de orquídeas, gosta de plantas, visite o canal do Pomar em Vasos Luiz, tutoriais e games, também é um excelente canal, temos a Priscila, mensagens e poemas, também gosto de acompanhar o canal dela, Ideias Pink, também gosto muito do seu canal, Conexão Nerd, curiosidades e mistérios do mundo, é um canal, assim, interessante, e que eu comecei a acompanhar recentemente, e gosto de coisas diferentes. Saracuri, gosto muito dos seus vídeos, entendeu? Deixa um grande beijo no coração. Canario Dantas, para quem gosta de manuseios e cuidados com canário, esse é um excelente canal, então, visita lá o Canario Dantas. Lu, adesivos artesanais, acho bastante interessante o seu trabalho, então, para você que também gosta de coisas, cuidados com as unhas, todas essas coisas, visita o canal da Lu, adesivos artesanais. Meu pedacinho do céu, gosto muito do seu canal também, e Transbrasil Virtual, é um canal que estou a acompanhar recentemente, então, tem o canal também da Tina Rocino, que eu gosto muito, que eu gosto muito, mas a parte de live, assim, tanto da Carla Nascimento, dos Transbrasil Virtual, depois tem da Tina Rocino também, a parte de live é que às vezes fica um pouco complicado para eu aparecer, por causa da diferença do fuso horário entre Brasil e Portugal, mas sempre que eu posso, eu gosto de acompanhar a live de vocês. Então, gente, esses são os canais, se ficou, com certeza, ficou a faltar alguns canais, né? E se você gostaria que eu divulgasse no próximo vídeo, deixa no comentário, percebe? Que eu vou divulgar também o seu canal. Bem, no dia de hoje, que é o dia das mães, fica aqui um grande beijo no coração de cada uma de vocês, mamães, que estão aí assistindo a este vídeo, que a paz do Senhor Jesus Cristo, abençoe o lado de vocês, o dia de vocês hoje, que não é só o dia de hoje, mas a gente sabe que são todos os dias. Então, um domingo abençoado para cada uma de vocês, mamães. Um grande beijo no coração e até mais!